Então, continuando a nossa discussão dos espaços vetoriais, vamos falar um pouco dos operadores lineares, que são tipo de transformações que levam de um vetor ao outro dentro do espaço. Então, um operador linear A associa a cada vetor do espaço um outro vetor. Então, eu tenho um vetor do espaço, eu aplico o operador nesse vetor e eu obtenho um outro vetor do espaço. Eu estou usando a notação aqui de maiúsculas manuscritas para os operadores, tem notações alternativas, depois a gente pode mostrar dependendo do contexto. Bom, por que ele se chama linear? Porque ele tem que obedecer a condição de linearidade, ou seja... Ele não afeta e não é afetado pelos escalares, ele opera no vetor e a aplicação dele num num vetor composto pela soma ou pela combinação linear de outros vetores é equivalente a aplicar esse operador em cada um dos vetores constituintes, multiplicado pelos fatores escalares aí. O operador linear, assim como o vetor, é independente de base. Ou seja, ele existe e ele tem um certo efeito independente da base. Da mesma forma que um vetor é independente de base, ou seja, pode ser que eu precise de uma certa representação desse vetor numa determinada base, ou seja, eu preciso das coordenadas ou dos coeficientes desse vetor numa base para realizar uma determinada operação. Mas o vetor em si e as propriedades dele são independentes de qualquer base, ou melhor dizendo, as propriedades dele são as mesmas ou equivalentes em quaisquer bases, da mesma forma o operador linear. Então, que forma ele teria ou que conjunto de coeficientes seria um operador linear? Imagina que a gente tem uma base, não vou exigir ainda que seja normalizada, tá? Se eu aplico o meu operador linear num dos vetores dessa base, eu obtenho um outro vetor, certo? Essa é a definição dele. Esse outro vetor, sendo parte do espaço, ele é uma combinação dos vetores da base, certo? Aqui, isso é equivalente a isso. Né? Essas duas coisas são equivalentes. Então, até vou escrever ao invés de a minúsculo, um a maiúsculo. Então, esse conjunto de coeficientes, a ij, é a componente i do vetor j, nessa base. Ou seja, quantos componentes vai ter, em geral, a dimensão do espaço? Quantas bases vai ter, em geral, a dimensão do espaço? Então, quantos componentes tem na base, né? A dimensão do espaço. Então, quantos coeficientes tem aqui, i e j vão de 1 a n, né? Em geral, tem n quadrado componentes, tá? E uma das maneiras de representar esses operadores lineares é através de uma matriz. A gente vai falar disso um pouco adiante. Se a gente consegue associar os operadores lineares a uma matriz, né? Se a gente vê que a representação é correta tanto para a matriz quanto para os operadores lineares, a gente consegue se valer das propriedades de matrizes para trabalhar com os operadores lineares e vice-versa. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer adiante. Então, se eu tenho um vetor y que é resultado da aplicação desse meu operador linear num vetor do espaço, então, esse meu vetor do espaço é uma combinação dos vetores da base, né? Como esse operador linear só afeta os vetores, ele vai operar só no ej e não aqui. Então, isso fica assim. Certo? E essa operação... Agora aqui, como já tinha j, eu vou botar... vou botar aí, né? Tá? Então, aqui eu tenho todas as componentes do y. Se eu quisesse só uma das componentes, assim como eu coloquei aqui, então, seria só essa última parte. Tá? Numa outra base... Eu teria uma outra representação... Para x, para y e, consequentemente, para o meu operador linear. Opa! Aqui é um... Então, as propriedades... Tá? A linearidade... Que a gente já falou... Né? Aqui... A associatividade... Né? Frente à multiplicação por escalar... Frente à multiplicação por escalar... E associatividade... Com outro vetor... Com outro operador, desculpa. ... Nota... E aqui, vem uma ressalva importante... Em geral... Opa! Os operadores não comutam... Então, trocar a ordem dos operadores, em geral, resulta num vetor diferente. Existem operadores que comutam, esses operadores têm umas propriedades especiais que são muito importantes, mas nem todos os operadores comutam. Existe, então, o operador nulo, que eu aplico num vetor qualquer e resulta num vetor nulo. Existe o operador identidade, que eu aplico num vetor e dá o próprio vetor. Operadores são idênticos, a e b, se a aplicação de um num vetor é igual à aplicação do outro no mesmo vetor, para qualquer x ou para todo x do espaço. Existe também o operador inverso, em que aplicar o operador direto e depois aplicar o operador inverso, que equivale a aplicar o operador inverso e depois o operador direto, resulta num operador identidade. Ou seja, pensa que tem um vetor, não modifica o vetor x. Se não existe o operador inverso de um operador, então esse operador é chamado singular. Se existe o operador, então o operador é não singular. Então, agora a gente vai falar, já que a analogia ficou clara dos exemplos anteriores, das matrizes, porque a gente vai poder representar esses operadores lineares como matrizes. Então, as propriedades das matrizes vão ser úteis ou vão se confundir com as propriedades dos operadores lineares. Então, vamos considerar um operador que transforma vetores de um espaço n-dimensional de base em vetores de um espaço n-dimensional. Então, o operador é representado como... Então, o operador é representado como... Agora, eu vou fazer uma diferença na anotação, né? Esse é o operador linear que tem uma certa ação num vetor do espaço, tá? Produzindo como resultado um novo vetor do espaço ou não, tá? E quando eu escrevo assim, agora eu estou me referindo às componentes específicas dele numa determinada base. Então, tem uma certa diferença entre isso e isso. Então... E o elemento... E J é a transformação ou o coeficiente de EI ou de EJ em FI. E a projeção de EI, tá? Bom... Se a matriz é quadrada, n por n, então projeta em um espaço de mesma dimensão. A gente está falando aqui de projeção, mas talvez o termo mais correto seria mapa. Ela mapeia um vetor em outro, mapeia um espaço em outro. Então, esses coeficientes são como o operador está mapeando o EJ em FI. A gente fala projeta porque muitas vezes essa operação é uma operação de projeção. Mas o mais correto seria mapeamento, está mapeando o EJ em FI. Ou seja, está levando um espaço construído a partir de uma base EI a um outro espaço construído por uma base FI. Então, como a gente tinha visto depois, como a gente viu que aplicar o operador em um dos elementos da base resultava em um outro vetor que, por sua vez, era escrito em termos dos elementos da base, a ação desse operador é criar uma nova combinação linear dos elementos da base. Aqui eu estou dizendo que eu aplicar o operador em um vetor da base, que vai me resultar em um vetor A. Esse vetor, por outro lado, também pode ser escrito como uma combinação dos elementos da base. Então, o que a aplicação do A está fazendo é produzir uma nova combinação linear dos elementos da base. Então, se eu tenho... Então, se eu tenho... Eu vou ter... Aqui eu estou escrevendo todos com relação... Aí... Certo? Então... Se a gente... Se a gente escreve os vetores... Tá? Em termos das componentes, né? Na base aí... Na base aí... Tá? A gente costuma escrever como um vetor coluna, né? Ou então, para simplificar a notação, escreve como um vetor linha transposto, que vai dar exatamente isso. Então, a gente vai poder operar... Quer dizer, se essa matriz opera nesse vetor, qual é o resultado? É um novo vetor. Então, satisfaz exatamente a definição que a gente tem do operador linear. As propriedades das matrizes... As propriedades algébricas, né? Se eu somo duas matrizes... O elemento IJ dessa soma... É o elemento IJ de uma... Mais... O elemento IJ da outra. Se eu multiplico uma matriz... Por um escalar... O elemento IJ dessa matriz multiplicada... É cada um dos elementos da matriz... Multiplicados. E a multiplicação de matrizes... O elemento IJ... O elemento IJ... De uma multiplicação... Pode ser escrito... Né? Eu vou correndo... As linhas do A... As colunas... A linha K... A coluna K... Do B... Multiplico todos e somo. É aquela regra... Se vocês... Verificarem isso naquela... Regra que a gente... Em que a gente monta as matrizes... Uma... Do lado da outra... E faz a multiplicação... Vocês vão ver que é exatamente isso. Aqui... Um dos elementos da multiplicação. Né? Bom... Uma matriz nula... Toda cheia de zeros... Né? A matriz identidade... Que só tem... Um... Na diagonal principal... Todo o resto é zero. Tá? Então... Com base nessas... Propriedades... A gente pode definir também... Funções de matrizes, né? Por exemplo... O expoente de uma matriz... Ou de um operador, né? Significa aplicar... Esse operador... N vezes... Claro que... N tem que ser inteiro nesse caso. Tá? Então... A gente pode definir... Funções mais... Mais complexas... Mais... Não usuais... Digamos assim... Das matrizes. E assim por diante. Tá? A matriz transposta... O elemento... IJ... Da matriz transposta... É o elemento... JI... Da matriz direta. Né? Notem... Que a transposta... De duas matrizes multiplicadas... É a transposta da segunda... Vezes a transposta da primeira. Tá? Porque... É fácil... É fácil... Ver isso, né? A gente quer... A transposta... Dessa matriz... Então... Isso vai ser... A... B... JI... Então... Essa multiplicação... Esse elemento... JI... O elemento... JI... Matriz multiplicada... É... AJK... ABKI... Né? Que a gente pode... Escrever... Como... KJ... Transposto... B... IK... Transposto... Que a gente pode... Escrever... Que finalmente... É a multiplicação... Volto aqui um T... É a multiplicação... De B... T... Por AT... Então... Está demonstrada... A propriedade... A matriz complexa conjugada... O elemento... IJ... Da matriz complexa conjugada... É o conjugado... De cada um dos elementos... Da matriz... Nota... Se é uma matriz real... Ela é idêntica... A sua transposta... A sua complexa... Conjugada... Tá? Então... Uma matriz... Que tem a seguinte... Característica... Em que a complexa conjugada... E transposta... É igual... A própria matriz... É chamada de matriz... Hermitiana... Tá? Por que que ela é importante? Porque se ela... Se ela... Se ela é igual... A sua complexa conjugada... Ela é real... Se ela é igual... A sua transposta... Ela é simétrica... Então... Essa matriz... Quando a gente for falar... De alto valores... De alto vetores... Essa matriz... Vai ter propriedades importantes... Né? Então... A matriz... Cuja complexa conjugada... Então... O operador... Hermitiano... É um operador que tem essa propriedade... Né? Né? A matriz... A matriz... Hermitiana... Uma matriz... Uma determinada matriz... É aquela... Que a gente pega... A complexa conjugada... E faz a transposta... E quando... Essa matriz... Tem a propriedade... De sofrer... Essas duas operações... De ser igual... A matriz original... Ela é dita... Como sendo uma... Uma matriz... Hermitiana... Uma operadora... Hermitiana... Né? Né? Bom... O traço... De uma matriz... É simplesmente... A soma da... Dos elementos da diagonal... Então... O traço de A... É igual... O traço... O operador traço... É um operador linear... E o traço... De duas matrizes... Multiplicadas... É o traço... Da multiplicação... Comutada... É o traço... Bom... O determinante... Né? Se eu tenho uma matriz... Por exemplo... Bom... Tem várias maneiras de calcular o determinante... A gente não vai revisar todas elas aqui... Né? Mas... Por exemplo... Se eu tenho uma matriz... Se eu interpreto os componentes de uma matriz... Como sendo formada... Pelas componentes de três vetores... A, B e C... Esse determinante é o produto misto... Entre A, B e C... E ele está me dizendo justamente o volume do paralepípedo... Formado por esses três vetores... Então... Uma coisa interessante... Se... A, B e C... Não são Li... Ou seja... Se eles são LD... Então... Determinante de... Da matriz formada pelos três vetores... É zero... Por que isso? Porque se eles são linearmente dependentes... Se eles são linearmente dependentes... O que que acontece? Eles estão todos no mesmo plano... Né? Porque se eles são linearmente dependentes... Eu posso escrever um como combinação dos outros dois... Então... Eles têm que ser coplanares... Se eles são coplanares... O produto misto deles... Que representa o volume do paralepípedo... É zero... Então... Essa é uma das maneiras de verificar... Se um conjunto de vetores... É linearmente... Dependente... Tá? Ou independente... Algumas propriedades... Do determinante, né? O determinante da transposta... É igual ao determinante da direta... O determinante da matriz hermitiana... É igual ao complexo conjugado... Da matriz... Do determinante da matriz direta... Da matriz... Do determinante da matriz direta... É o escalar na enésima potência... Multiplicada pelo determinante... Da matriz original... Porque, claro... O λ vai aparecer multiplicando cada um dos fatores... Então vai se acumular... Na forma de N potências... No determinante final, né? E... O determinante de uma multiplicação... É a multiplicação dos determinantes... Que como são escalares... Então... Comunos... Tá? Bom... A gente vai continuar mais um pouco... Com propriedades de matrizes... Na verdade... Vai ser um pouco cansativo... Porque eu vou listar várias... Propriedades de matrizes, né? Mas essas propriedades vão ser importantes... Para a gente poder... Trabalhar depois com esses operadores... Definir... Os alto valores e alto vetores... Obter certas propriedades que não são tão óbvias das matrizes... Então eu estou mais ou menos... Fazendo um apanhado de características... Que são importantes para a gente... E ao mesmo tempo revisando... Algumas noções de álgebra matricial... A gente continua mais um pouco nesse... Nesse ritmo... Na próxima aula... E depois entra então em... Alto vetores e alto valores... Que são uma noção muito importante... Dos espaços vetoriais... Que por sua vez... Tem os operadores lineares... Definidos dentro deles... E por todas essas características... Que a gente está levantando... Nos permite definir uma base... E também nos permite definir uma base... Digamos assim... Ótima para esses operadores... Que é a base dos alto vetores e alto valores... Até mais então... Tchau! 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 Tchau!